Gilberto, vamo ver. A aula de hoje é como ganhar uma luta sem tirar poder do fã. Alguma dúvida? Todo mundo tem dúvida. É, é, é. É, é verdade. Foi bom, foi bom. Concordo, foi boa, foi boa. Concordo. Esse daqui então, meu irmão, esse daqui ia fazer pergunta então até o final da aula, né, Goku? Ele tira poder até do sovaco. Agora quem foi que mandou foi o Flati. Bora ver aqui o que ele mandou para eu. Ele pinta, porra, suma lá. Que isso, mano, que susto. Do nada esse início, mano. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Árabe percebendo que deu a mochila errada para o filho. Pum. Mano. Mano. Eu não entendi nada. Mano, que errado. Mano, só desse título aqui eu já entendi. Mas eu não entendi muito não. Deixa eu soltar o play. Ele pinta, porra, suma lá, suma lá, suma lá, what the fuck? Que porra foi essa, bicho? Não, eu não sou inteligente, cara. Não entendi porca de não. Quem que falou isso? Eu, o Vininho? Ah, Vininho, não. Não me força a explicar, Vininho. Não, eu só entendi que um cara falou grego aí. Ah, não. Vininho. Meu Deus do céu. Vininho, pelo amor de... Vininho! Vininho, pelo amor de Deus, Vininho! Eu não me desculpa. Leia esse negócio, Vininho. O que que tá escrito, caralho? Ó, vamos ajudar ele. Ó, árabe percebendo que deu a mochila errada para o filho. Não entendi nada. Ele é árabe, ele deu a mochila. Gente, na moral, eu não vou zoar ele, porque eu sou assim também com muitas coisas, tá? Eu tô brincando com ele aqui, mas eu também sou assim. Às vezes tem um negócio que tá na cara, mas eu demoro um século pra poder entender. Então, eu não vou nem zoar muito ele, porque de repente vai ter uma parada que eu vou ver que eu também não vou entender. E você vai entender na hora. E esse é que eu entendi na hora. Entendeu? Mas, acontece, gente. Acontece. Não, acontece. Não, vamos, vamos. Obrigado, Alessio. É muito top. Que porra, quem dera. Um dia eu chego nesse patamar. Agora é o Tóquio. Você está convidado. Dia 20, às 14 horas. Espancamento de pessoas que acreditam em signo. Levar pé de cabra madeira e taco de beisebol. Contamos com a sua presen... Hã? Vamos lá, Alessio. Mas, gente... Você foi um escroto. Olê, olê. Oi. Mano, sabe um negócio daquela piada lá do árabe? Hã? Eu falei que eu tinha entendido, mas não tinha entendido. Daí eu vi o chat e entendi. Meu Deus do céu. Mano, ele não vai falando disso. Eu não fico aí da lenda. Caraca, mano. Eu não entendi. Eu não entendi. Três, dois, dois... Ai, meu Deus. Eu pensei que ele já tinha entendido. Foi o Gilberto que mandou. O que que é isso aqui? Hoje eu vou ensinar como ser irritante. Ué? Ah, tá. Não, peraí. Não, eu acho que eu entendi mais ou menos. Porque essa garota aqui no Death Note, ela é chatinha pra caraca mesmo. Ela é bonita, tal. Mas ela é muito chata, meu Deus. Ela é muito grudenta. Ela não é muito chata, não, velho. Eu acho ela chata. Eu acho. E essas pessoas aí, né? As outras aí, não. Agora, as de baixo aqui... Mano, essa daqui, então, vence todas. Eu acho que ela vence todas aqui. Ela vence todas, na moral. Eu acho que ela vence todas. É, deixa eu ver quem tá no fundo aqui. Tem o Onk, né? Não, não, não. Olha, deixa eu ver aqui. Tem fanboys aí. É o quê? Tem fanboys aí no meio da sala. É só ler ali. Fanboys. Ih, rapaz. Ah, fanboys. Ah, eu não tinha percebido esse fanboys aqui pequeno. Pô, mas a gente tem desses fanboys aqui, cara. Eu acho que a Ashley ainda é pior do que essa garota aqui, cara. Na moral. Mano, em que ano a gente tá? 2.500 antes de Cristo, brother. Caraca, cuzão. Quem é Cristo? Nem sei, mano. Mófita. Hã? Mófita? É, eu sou um negócio de jovens. Mano, o meme do Fur que eu mandei, né? Mófita. Mófita é um negócio de jovens aí. Você não vai entender, não. Ah, tá. Obrigado por me chamar de véi. Cara, tá. Pera aí. Quem é esse cara? O Natsu do Fireteam. Ah, o Natsu do Fireteam. Eu não reconheci na hora. Mas por quê? Ele não gosta de mulher, não? Não entendi. Ele tá fazendo assim pra mulher e... Ele representa um protagonista em toda a vida. É bastante bonito. É o quê? Ah, não. É tipo Luffy. Não é possível, não. Não falou muita coisa, não, cara. Eu também não acompanho a PC. É tipo aqueles protagonistas que não ligam pra mulher, tá ligado? Só ligam pra comida e etc. Ah, como a maioria dos protagonistas, né? Praticamente. É verdade. Próximo. Desenhos antes, dei uma martelada no gel. É, realmente era assim. Desenhos agora. A violência nunca é a solução. Ah, não. Agora eu fiquei puto. Pera aí. Ô, Ale, pera aí. Steve Universo. Ô, Ale, Steve Universo é muito bom. Não acredita nesses caras. Por quê? Ó, eu nunca vi. Por quê? Tem violência também? Igual era no Tom e Jerry? Claro, claro. Não. Igual não, mas tipo... Não é tipo hoje em dia lá que é só peido e etc. Tipo, ah não, violência não. Mas tem violência, pô. Tem muita violência. Aí sim, pô. Não. Vini, eu explica aí. Tem uma personagem lá do filme de Steve Universo que chora lá, preto lá. Não é que fica aquele efeito de choro lá do filme. Não é que eu sei que todo mundo não vi. Eu não entendi o que você falou. Também não entendi nada. Minha voz tá saindo, por acaso? Tá saindo, mas tá saindo bem... Agora saiu, pô. Fala assim. Fala firme, garai. Até homem, pô. Ai, que delícia. Não tem a garota lá do filme, não é, né, Viniu? Que só se lá tem esse negócio muito pesado. Pelo que eu entendi lá, que eu não assisti nada. Sim, é a Espinel, é a Espinel. É muito bom o filme. Quem que é a Espinel? Nem sei quem é a Espinel, nem sei o que é isso. Mano, a história dela é muito pesada, velho. Mas é. Não, vamos deixar. Então não me dá muito spoiler não, porque de repente um dia eu assisto esse anime. Vai que eu... O anime, ó. Esse desenho, né? É bom, é porque eu faz anime só tudo. Sabe o cara que fez o vídeo lá, resumindo apenas um show? Sim. Então ele resumiu meio que a história de Steve Universo. Você pode fazer o vídeo. Ah, você pode ver. É, você pode fazer o react. Não, pode ser. Fazer o react. Pode ser, pode ser. Eu acho que eu vi um monte de gente pedindo pra ver esse daí também, de Steve Universo. Também tem o do Hora de Aventura, se eu não me engano, né? Eu não sei se tem. Eu ouvi alguma coisa. Hora de Aventura até hoje eu não vi, velho. Bom, mas agora assim... As obras mais incríveis feitas na humanidade, com os universos mais complexos. Todos os tempos. Caralho. Ó, o Gilberto mandou uma aqui. Terceira guerra mundial acontecendo. Brasileiro. Vai bater copa, né? Caralho. É pior que é isso. Coisas que você simplesmente não consegue fazer. Você não consegue colocar a palma da sua mão no seu ombro. Não importa o quanto você tente. Não dá. Ah, consigo. A menos que você seja realmente alfabeto, você não consegue olhar pra uma palavra e não lê ela. É sério. Não dá. Não dá. Não, o quê? Não entendi. O que ela falou? Você não falou junto aí, não entendi. Realmente, analfabeto, você não consegue olhar pra uma palavra e não lê ela. É sério. Tenta. Não dá. Não. Ah, tá. Entendi. Alexandre, você vai se depender de ver o que o Vininho mandou. Ai, peraí. Confirmado. Live action de... Não. Não, não, não. Ah, não, mano. Não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não, isso é mentira. Isso é... É zoação. Eu sei que é zoação. Isso é zoação. Eu sei. Live action de bocuma pico. Eu faria... Eu faria igual esse boneco aí de baixo, mano. Na moral. Mano, eu também. Quem foi o... Quem foi o capeta que fez esse live action? Mano, não. Mano, eu não achei nisso. Live action mesmo. Mano, sério. Sério mesmo. Quem teve coragem de fazer um live action de um... Foi os haters aí. Eu tô sem palavras. Eu não tenho a capacidade de tirar isso. Eu tô sem palavras. Cara, é podre. É muita coisa. É podre. Chega a ser cagado por dentro. Olha, olha. Mano, eu vi aqui no chat sobre... Aí o cara falou. Eu já vi coisa pior. Nossa. Meu Deus. Vitor, vamos ver o que ele botou aqui. Cala a boca, madia. Ah, tá. Essa é aquele episódio do... Que o Jotaro falou com a mãe dele. Cara, eu fiquei muito bolado com o Jotaro, mano. Eu... A primeira vez que eu vi Jotaro na vida. Eu pensando que ele era um cara prendado igual o... O Jonathan, que é aquele que parece mais... Classudo, né? Mais respeitador e tal. Eu pensei que ele era assim. Que a mãe dele foi falando dele, né? Mostrando ele crescendo e tal. Aí chega essa parte. Cala a boca, madia. Aí ele... Filha, espera. Vai tomar no seu... Caralho, bicho. Onde foi que eu errei? Caralho, bicho. Onde foi que eu errei? Bem feito. Não, bem feito. Bem feito. Bem feito.